Tô ficando nervosa já, é a terceira vez que eu tô entendendo toda essa live hoje, mas agora vai, no nome de Jesus, posso ouvir o nome? Eu ainda não aprendi a lidar com os primeiros segundos da live, em que ninguém entrou ainda, entendeu? Ou quem entrou tá quieto, me deixando aqui falar sozinho, mas tudo bem, o importante é que estamos aqui, estamos ao vivo, foi amiga. E, então, se você não tá assistindo pra primeira vez, caiu de paraquedas aqui no grupo, eu sou a Bruna Escopel, sou do blog Crochetland, e junto com a Clarice Batuzan, aqui do Cacarecos Craft, a gente tá começando a fazer lives e tentar produzir mais conteúdo pro pessoal aqui do grupo. Pode ser que eu tenha chutado o fio que desliga o notebook, daqui a pouco ele vai desligar, pode ser, pode ser que eu tenha feito isso, pode ser que eu faça isso sempre, pode ser também. Não derrubando o modem, tá tudo bem. Então, meu povo e minha pova, hoje a gente vai falar de linha, que a gente aqui no grupo quase não gosta, a gente quase não liga. E... pois então, rapaz, eu queria começar mostrando as linhas todas, mas eu sei que se eu fizer isso, vai ter pouca gente na live agora. Oi, Gabi Priso, tudo bem? A Gabi Priso é nova no grupo, já tá na live, uou! Oi, Su! A Su é minha tia. Aquelas que chamam a tia pra ver a live, eu. Ai, gente, tá um calor. Dá moléstia aqui, por motivos de sorocaba. Oi, Ro! Tudo bem? E assim, eu queria super fazer a live de cabelo solto pra minha mãe ficar com orgulho de mim, entendeu? Minha mãe gosta, assim, da gente arrumadinha, cabelo solto, maquiagem. Mas, velho, não tá sendo possível. Não está sendo possível. Eu vou prender o cabelo. Oi, Ana! Então, brinca um bafo só na live. Que caso, não dá pra fazer essas coisas, não. Eu prendo junto com o cabelo, o gato puxa. Olha a loucura. Mirela, amor da minha vida, amiga do meu coração, você veio. A Mirela, que acabou de entrar, a Mirela Lopes, Ela foi minha colega, quando eu trabalhei na revista. Ela é fotógrafa da revista que eu trabalhei por anos. E ela aprendeu a fazer crochê depois de muita insistência. We are the champions. Na verdade, assim, a Mirela já tinha aprendido a fazer crochê numa hora do almoço, porque eu levava na hora do almoço pra fazer crochê. E levava umas agulhas extras, porque é um bichinho que pega, né? Essa coisa do crochê. E aí, a Mimi mandou a foto do primeiro amigurumi dela. Ela fez ontem com a agulha que eu dei. Muita emoção, gente, pro coração de uma amiga. Vocês que estão aqui no grupo, vocês devem compartilhar isso comigo. Quando você quer que a pessoa faça crochê. E a pessoa simplesmente faz. Fala sério, você não tem as melhores amigas. Fala sério. E agora o quê? Vai rolar encontrinha aqui em Sorocaba. Vai rolar um encontrinha descolado. Como se a gente já não fizesse vários, né, Mirela? Fala com a desculpa de se encontrar. A gente sai pra comer. Pode ser que a gente volte rolando e não faça nada. Pode ser. E aí, gente? Quem que tá aí? Eu vi a Ana, vi a Bruna, vi a Gabi. A Roberta. Quem mais tá aí? São 18 pessoas. Tipo, eu vi 5. Vem oi pra mim. A Mirela tá falando que o bichinho do crochê picou ela. Que ela precisou de linhas porque ela tá com várias ideias. É assim que começa, amiga. É bem assim. Oi, Fernanda. Oi, Renata, minha parente. Renata Moreira. Eu sou Bruna Escopel Moreira. Oi, Andressa. E, aliás, eu fui Bruna Moreira por muito tempo. Eu não nasci Escopel. Como meus pais decidiram botar meu nome, só Bruna Moreira, eu entrei na justiça depois de grande e pedi o sobrenome da minha mãe também. O sobrenome é meu. Eu uso se eu quiser. Entendeu? Ninguém manda em mim. Então. Que as outras lives apareceram que foram mais tranquilos de começar assim. Eu tô assim, coçando o dedo pra começar a pegar as linhas. Mas eu tô querendo esperar um pouquinho aqui pra dar tempo da galera entrar. Ah, cara. Mas é tudo descolado, Renata. Todo mundo. Quem que te bota pra fora? Minha mãe. A Marina falou que se ela comprar mais alguma linha, a mãe dela bota ela pra fora. Eu saí e levei minhas linhas todas. A Renata falou abaixo do patriarcado do nome. Na verdade, abaixo tem o nome, assim, igual de todas as minhas primas, porque nenhuma das mães colocou o sobrenome e o sobrenome é meu que eu quero usar. Eu quero ele todo. Da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha pessoa. Porque eu teria o sobrenome, assim, sabe Dom Pedro? Bruna, Maria, Moreira, blá, 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 blá. Adoro o nome com o Pedro. Adoro. Então, Marina, essa coisa de comprar mais laelinha e parar fora de casa. Às vezes, às vezes, quando eu morava com a minha mãe, eu gastava todo o meu dinheiro com duas coisas. Livros e linhas. Minha mãe queria que eu comprasse roupa. Entendeu? Mas eu queria comprar livro e linha. Aí, de repente, as linhas só se multiplicavam. Nossa, deixei dois rolinhos dentro da caixa e agora tem três. Se eles tiveram o filho... A gente se faz de tonta, entendeu? Eu venho com a linha. Não venho com a sacola da coisa. Eu venho com a linha, assim, na bolsa, ali, de boas. De repente... Oh! Apareceu um novelo novo aqui. Que coisa, gente. Olha lá. Mas, gente, querendo colocar o nome. Gente, coloca. É causa ganha, porque a gente vai entender que vocês querem a parte toda da família de vocês. Entendeu? Acho válido. Acho válido. Acumuladoras de livros e linhas. Então, o problema dos livros é que eu sou do Rio Grande do Sul. E eu, né, desde que eu tenho dinheiro e descobri o que era um sebo, porque, né, adolescente não tem essas granas todas pra ficar comprando lançamento. Desde que eu descobri o que era um sebo, eu gastava todo o meu dinheiro com isso. E aí, quando eu mudei pra São Paulo, eu tinha que fazer efeito formiguinha pra trazer um pouco de livro de cada vez. Agora que eu tô querendo mudar de novo, eu começo a reconsiderar essa ideia de levar livro e passear. Saca? E agora meu filho também tem essas. Quem que é a louca do Mercado Livre e quem? A Gisela. Nossa, todo mundo. Livros e linhas? Gente, então numa próxima live eu vou mostrar meus livros de crochê pra vocês. Só tem dois. Eu preciso comprar mais e trazer os outros. A próxima podia ser sobre livros, mas livros de crochê eu sou uma vergonha. Eu tenho super pouquinho. Eu queria um pouquinho mais de livro também. Mas pode ser que eu esteja numa fase de me controlar. Oi, Pri. Então, aqui a gente anda um horror. Aí no dia de live a gente passa maquiagem na cara. E vem o calor e tira tudo. Em forma de suor. Nossa, a Mirella me lembrou. Nós somos acumuladoras de livros, linhas e nichos. Tem uma loja aqui em Sorocaba que vende uns nichos coisa mais linda do universo. E às vezes entra em promoção. Tipo, eu já comprei nicho por 15 reais. Eu montei minha sapateira de nichos cor de grafite. Tipo assim, uma coisa riquíssima. Paguei poucos dinheiros. Eu calculo as coisas em linha, entendeu? Eu vejo quantos novelos esse negócio custa. Daí eu penso se vale a pena comprar ou não. Eu calculo em novelos. Oi, Juliane. Tá boa? Então já pode começar a mostrar as linhas? Tem um monte aqui. Na verdade tem menos do que talvez a maioria de vocês tenha. Porque assim, ó. Como eu compro linhas? Eu compro linha pro projeto. Oi, Dani! A Dani entrou. Então, eu compro linha pro projeto. Ah, vou fazer um flamingo. Então eu vou lá e compro linhas da cor de flamingo. Pode ser que eu compre o dobro do que eu preciso. Mas eu compro pro projeto. Às vezes o projeto não rola e eu reutilizo a linha. E às vezes o projeto rola e sobra linha. Então eu acabo acumulando linha assim. Sem ser muito consumista. Só um pouquinho consumista. E aí o que eu faço? Eu guardo os projetos assim, ó. Aqui eu tô fazendo uma pata. Não pata de bicho. A pata de um bichinho. Uma patinha. Então eu guardo tudo assim, ó. Eu sou a Maria nesse fero transparente. Aqui tem bonecos. Eu vou fazer noivos de casamento. Oi, Márcia! Oi, a Clarice entrou hoje! Eu guardo tudo em... Ah, os restinhos de linha? Guardo tudo também. Claro que tem uma necessária pros restinhos de linha. Claro. Obviamente. Aí... Vai cair tudo. Vai cair tudo. Aí tem a necessária de primeiros socorros. Que tem fita métrica, contador de ponto. É... Como é que chama? Protessor labial? Porque eu fico a boca seca o tempo inteiro. O dia inteiro eu tenho que ter um em cada lugar. Eu tenho um em cada bolso e tem um no negócio de crochê. Porque às vezes você tá contando ponto e não quer levantar pra pegar. Tá aqui. Aí tem trocentos marcadores de ponto. Agulha. Linha básica de costura. Sabe essas coisas? Kit de primeiros socorros. Vou inventar alguma coisa nova. Pega o negócio e vai. Aí tem... As bolsinhas fora de ver. Tem duas, colega. Veja que essa aqui eu ajustei. Primeiramente... Tá agora que as pessoas vão me bater. Eu amo bags. Nossa. O marido tá numa loja que se chama Primark. E lá tem as melhores necessários transparentes. Eu falei pra ele, ó. Traga. Tinha uma com unicórnios. Traga. Compre. Mas eu não sei qual. Todas. Uma de cada. Essa aqui... Tá carregando os projetos chaveiros. De repente eu dei a louca de fazer chaveiros. Porque eu vou postar receita no blog um dia. Eu inventei esse negócio aqui. Sei lá. Um dia eu acordei e fiz. Os halteres. Eu vou postar receita. Esse meio aqui... Eu não queria colocar enchimento acrílico porque senão ele ia ficar molinho, né? Demais. Mas eu queria que ele ficasse pelo menos um pouco estável. Daí eu cortei rolinho de papel higiênico. Passei durex em cima. E olha que lindo que jogou. Daquelas que contam os segredos. Primeiramente e eternamente fora Temer. E aqui, neste outro fora Temer, tem todos os rótulos das coisas que eu comprei. Dos fiozinhos. Barroco eu não gosto porque é de plástico dele. Fica fazendo barulho aqui dentro. Gente, com toque é uma coisa horrorosa. Mas enfim, temos bolsinha. Tchau, Mi. Beijo, bolsinha. Trabalhando de noite, amiga. Não tenho saudade dessa vida, gente. Ah, é mais coisa. Eu gosto dessas também. Eu gosto de várias. Louca das bagues? Nem comecei. Ó, o Flamengo. Açaio que eu tô fazendo. Aqui é o quê? Aqui é o ninja do meu... Ah! E um projeto novo que eu não vou contar ainda. Não, amiga. Bater carro não pode porque a gente já sabe como é que funciona, né? Melhor não brigar. Vamos falar de linha? Essa é a minha caixa de restos de linha. Sabe linha daquele projeto que você fez? Seus dois sobrou? Aí, assim... Eu não tenho o enrolador super legal que as colegas têm, sabe? Que põe e vira um rolo que você puxa do meio. Então eu fiz bolinha. Que dúvida. Ai. Ai, Erika, obrigada. Para, boba. Ai, ai. Então... Essa aqui, coitada. Eu tentei fazer... Sabe aquele bobble stitch? Eu tentei milhões de vezes. Não deu. Deu, voltei o rolinho pra sua forma original. Mas assim, ó. Tudo que sobra... Eu tinha uma vizinha que ela me dava resto de bolidila de malharia. Não sei ainda o que eu vou fazer com isso, mas um dia eu vou. Eu fiz muito cachacol pra doação. Com os restinhos de linha que ela me dava. Saudade de morar de lá da vizinha da malharia. A Lídia, ela é muito legal. Ah, então. Tem milhares, milhares, milhares de bolinhas e restinhos. Tipo assim, ó. Essa é a caixa dos restinhos. Entendeu? E ela é a maior de todas por motivos de eu só compro linha pras coisas que eu vou fazer. Aprendi a tirar o rolo do meio da duna esses dias. Salvou vidas. Porque senão a gente anda com um trampolho desse tamanho e a gente podia perfeitamente andar com o negocinho. Só pra eu ter uma ideia. Qual que é a linha favorita de vocês? Se vocês pudessem, sei lá, tivesse que trabalhar com uma linha só. Que linha vocês trabalhariam? Eu vou prender o cabelo porque eu não tô aguentando. Porque eu não sou obrigada. Olha lá, a Erika fez um cesto de fios de malha. A gente aproveita e não precisa nem comprar as paradas. Oi, Zeca. Amiga, sua louca. A Clarice, barroco. Charme. Lu, eu também sou do time Charme. Total. A Priscila, qualquer fio grosso. A Andressa, barroco e balum. Balum. Então. Então, o problema de todas as linhas é que elas não têm uma grade de cores muito boa. O bom da Charme é que dá pra misturar com a Bela. Então a gente consegue complementar, mas se bem que a maioria das cores são parecidas. A Juliana usa a Anne. Cara, eu não consigo usar a Anne. Eu acho a torção dela tão... Me dá nervoso. Papel da dona pra enrolar os restos. Ah não, eu faço bolinha, galera. Bolinha. Essa é uma bolinha de balum. Olha o balum que tudo... Ah, esterline eu preciso experimentar. Eu ouvi falar tão bem. Então, eu descobri que fazer bolinha de balum não é uma boa ideia, tá? Porque o balum ele é um fio fofinho. Então ele acaba ficando esticado. Então tem um monte de balum aqui. Porque eu comprei várias... Não sei porquê. Fiz anicórnio pra fazer não sei o quê. A Clarice também não gosta da torção da Anne. Eu e a Clarice fomos separadas no nascimento. A gente tá muito alinhada com tudo. Na vida. A Marcia diz que a minoria é a lama brisa com agulha. Um e meio. Dois ainda tá sendo o meu limite. Pode ser que eu evolua pra um e meio? Pode ser. A Dani tá num momento barroco. Eu comprei minha primeira barroco esses dias porque eu fui ver as peças da Clarice. Ela disse que gosta muito e eu fui experimentar barroco. E gostei, viu? Gostei da barroco. Queria dizer... Tem linha aqui, cara, que nem existe mais. Isso aqui era da avó do meu marido. Que fazia muito crochê na vida. E aí ela também liberou uns restos de linha pra mim. Vai virar um cabelo de boneca, provavelmente. Mas uma coisa mais linda. Silvia do quê, Jacó Maria? Ó, tem mais. Mas isso aqui é tudo balum, ó. Uma cor bonita. Uma textura boa. E ela não é quente, sabe? Eu tenho aflição de linha quente. Porque minha mão começa a suar de nervoso com linha. Tipo, acrílico no calor. E aí vai subindo e a linha fazendo... Sabe? Na agulha. Horror. Tudo balum. Bolinhas de balum. Cadê? Tem restos aqui que eu queria. Ai, tem os restos da meslinha gringa. Olha essa que linda. Essa aqui é uma linha de algodão, mas... É uma torção tão fofinha. E essa aqui... Essa aqui. Essa aqui chama Big Alabama. É minha linha favorita de toda a vida. Mas viu? Eu só comprei um monte de balum. O povo tá dizendo que balum é raro e dá dor de usar. É só comprar um monte. Não dá mais dó. A dó acaba. Essa aqui é tipo uma balum super saiedin. Saca? Tipo, uma balum mais grossa. É o mesmo toque da balum, assim. Deixa eu ver se dá pra ver. Só que pra usar com uma agulha... Um milímetro maior, eu acho. E essa aqui é minha linha gringa favorita. É a Kátia Big Alabama. A Gabi nunca usou balum. Eu também nunca tinha usado até achar. Porque aqui em Sorocaba não há uma loja que venda. Então tem que ir pra São Paulo. Ou eu vou pro sul. Tipo, eu ando mil quilômetros pra comprar balum. Na verdade eu vou visitar minha mãe. E comer. E minha família toda. Olha lá, a Dani deu uma dica ótima pra gente falar de extorsão de linha. Mas eu acho que nesse ponto é a Clarice. A Clarice é a... A rainha. Distorsão. Porque eu não entendo muita coisa. Eu acabo simplificando coisas... Sabe quando a gente implica? Eu implico com a linha e acabo usando a mesma linha. Eu implicava com a Duna. Eu fazia bingurumi com a Duna. Duro que é um porrete. Mas o acabamento... O brilho dela. O brilho dela. É maravilhoso. Ai, agora eu impliquei com a Charme. A Charme é o amor da vida agora. Até porque olha essas cores. Nem dá pra ver direito no vídeo. Mas é uma coisa tão bonita. Esse verde água. É uma coisa assim. Olha as colegas dando dica de onde comprar balum aí no chat. E Niterói tem. No Rio não tem, mas Niterói tem. Então bora... Ana, Niterói não é longe. Vai. Bora buscar balum. Vocês lembram que a gente estava conversando da treta com a linha Amigurumi da Círculo? Que eu ainda não consegui comprar. Oi, Rose. Bem-vinda. Gente, a Clarice falou Charme, Fio Duplo, Amor Eterno. A Bruna Jacon também é a louca do Fio Duplo. A Ana também faz coisa com o Fio Duplo. Eu não consigo. Assim, consigo fazer. Mas não é o mesmo prazer. Cadê meu porta-copos? Esse aqui eu fiz com Barroco Duplo. Sim, é um bubu de gato. É. Cadê o outro? Tem um clarinho aqui também. Em algum lugar. Aqui. É o que a gente usa pra botar os copos, as xícaras. Eu fiz ele com Barroco Duplo. Mas eu não acho que dá o mesmo prazer. Eu gosto de fazer isso com a linha certinha. Frescura, sabe? Frescura, frescura. Essa é a minha. Então, por que eu comecei a implicar com a Charme? Porque a Charme, ela tem a exata espessura das gringas que eu gosto. Tipo, Catona, Catânia. Só que a gente tá falando delas, vamos falar delas direito. Não é? Essa aqui é a caixa dos fios novinhos. que eu não usei ainda. Pode ser que eu tenha me passado um pouquinho na última viagem? Pode ser? Pode ser que eu tenha comprado um pouquinho a mais? Pode ser? Mas vamos lá. Vamos começar pelo começo. Não dá porque o começo tá no fim da caixa. Essas aqui, ó. A Capri, que eu acho que eu já mostrei ela na outra live. Eu gosto muito dessa marca, que é a Katia, que é uma marca espanhola, de Barcelona. E olha essas cores. Não dá pra ver no vídeo. Parece cinza, mas é um verde meio militar, acinzentado. Tem umas cores intermediárias muito boas. Isso aqui é um azul de safira. Uma coisa, assim, impressionante. Um azul lindo. Lindo, lindo, lindo. Pra vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é um turquesa. Um fio de maga turquesa. Não dá. Daí pode ser que eu tenha comprado 50 tons de azul? Pode ser. Ah, derrubei o nível do chão. Ó. Vários tons de azul. Saca? Vários tons de azul. Aqui, assim, ó. Se achar azul, verde, vermelho, amarelo, não reclama, porque ainda tá bom. O povo não tem, sei lá, não muda de tinta, aparentemente, no Brasil. E, assim, a gente tem que fazer o quê ainda? Comprar e ser feliz e ficar quieta, porque é o que tem pra hoje. Então, assim, não. Aguardamos ansiosamente linha gringa. Olha esse amarelo. Ele é quase um dourado. Ele é cor de... Parece safrão. Sabe safrão, aquele amarelo dourado? Aqueles foram que iria pra fazer o amigurumi do livro da Pica-Pau, mas no Bela tem um similar. A gente tem que se acontentar com o similar. Se alguma testa em amigurumi tiver vários tons da mesma cor, pode ser que a gente, assim, não use, né? Se era azul, azul claro, azul médio, a gente vai usar azul, roxo e rosa. Que é o que tem pra hoje, né? Mas eu trouxe vários. Eu podia ter trazido mais, mas eu tenho dó de gastar. Eu entro nas lojas e fico... Meu Deus, eu gastei, sei lá, 30 euros. Em linha, sim, isso é bem rápido de acontecer, porque essas linhas são caras. A gente... Isso eu não reclamo aqui no Brasil. As nossas linhas são super baratas. Ó. Então... Ah, eu não tenho catona aqui. Mas a catona e a catânia... A catânia é da Schakenmeier. A catona é da Cherips, que é nórdica. Elas têm exatamente o mesmo... Eu diria o mesmo tex. Apesar de elas não usarem tex. A catona... É tudo assim. 125 metros, 50 gramas. Todas. Todas. A Katia Capri, que pra mim é o que tem o range de cores, assim, mais diferentão. Apesar de não ter tantas... As 140 cores da... Da catona. Catona catânia. Porque tudo vem de coton. Que é algodão. Ah! Quando eu percebi isso. Sim, eu levei semanas pra perceber isso. Mas, ó. Essa é alemã. A Cherips é nórdica. E a Katia é espanhola. Tem um pedaço? Mas assim... Olha esse bege escuro. Tom de pele. Tom de pele é uma coisa que aqui não tem. Ai, vale... Aqui nós não temos tom de pele. Então eu trouxe assim... Cadê meu saquinho de noivos? Eu trouxe 300 tons de pele, ó. Tá vendo? Tem um bege aqui. Um aqui. Um aqui. E esse aqui. Tem vários tipos diferentes. Porque eu vou fazer os noivinhos da minha irmã. E como eu não sabia mais ou menos como ela ia estar, eu trouxe vários. Mas eu escolho qual vai ser. E a Charme? A Charme, ela é a substituta perfeita em termos de tamanho. É igualzinha. Eu vou mostrar um fiozinho de cada uma pra vocês verem. Se aparecer na câmera, né? Porque... Câmera é boa, mas não faz milagre. Não é? Ó. A de baixo é a Charme. E a de cima são esses algodões gringos lá. A Catona, a Catoliniã e a Capri. É o mesmo tamanho. É exatamente o mesmo tamanho. Então quando eu misturo as linhas que eu trouxe com as Charmes que eu comprei, eu tenho aqui. Eu tenho um alcance de cores maior ainda. Não é? É exatamente o mesmo tamanho, ó. A torção é muito parecida. Embora as gringas tenham um brilho. Acho que dá pra ver, assim. Olha, ela tem um brilho que é só dela. E tem zero fiapinho. Sabe aquela coisa de o fio ser ligeiramente peludinho? Zero fiapinho. Zero fiapinho. É uma boniteza. As coisas ficam assim, ó. Brilhantes. Eu fiz uma linha que eu misturei. Eu fiz uma girafa que eu misturei duas linhas diferentes. A diferença é gritante. Aí pode ser que vocês vão viajar e vocês vão ver essa marca aqui. É Drops Love You. Drops Coraçãozinho You. É uma linha austríaca, se eu não me engano. Não comprem, tá? A não ser que vocês queiram comprar pra bater, assim. Pra gastar. Sabe algodão? Porque essa aqui, por exemplo, custa um euro. Versus essas custam tipo três. Então vocês vão pensar, nossa, vou rachar de comprar algodão gringo. Péssimo. Zero brilho. Ó, completamente opaca. Bem peluda. Tá vendo os pelinhos dela saindo pra fora? Esse pelinho aqui saindo pra fora é enchimento. Não é ela. Pode. Aqui, ó. Ela é bem peluda. Ela não tem graça. Espero que meu marido não esteja assistindo agora. Porque eu comprei uma caixa disso. Eu não trouxe todas pro Brasil. Eu deixo um monte de linha lá. Porque às vezes eu chego lá e não tenho o que crochetar. Teve uma vez que eu falei. Eu vou viajar e nessa viagem eu não vou crochetar nada. Tipo assim, eu passo às vezes três meses lá. Não vou trazer agulha, não vou trazer nada. Dá uma semana. Eu preciso comprar uma agulha. Eu preciso comprar uma linha. Eu não assisti nem ser fogo, né? Oi, Paula. Então, essa Drops Love You aqui. Só se vocês tiverem muito afim de comprar algodão barato pra matar a vontade de crochetar. Porque ela é bem bagaceira. Tipo assim, entre essa gringa, a nossa dá de mil a zero. Mil vezes charme. Sem contar que três euros, que é o preço médio de uma dessas, dá um rolo inteiro de charme. Isso aqui tem 120 metros. Cadê a chave? A charme tem quase 400. Então, em termos de quantidade, reclamo zero. Em termos de quantidade de fio. A gente paga pouco. A gente paga barato. Se for comparar com o que as gringas têm que pagar por algodão. Alguma vantagem de plantar algodão a gente tinha que ter? Não é mesmo? Então, o brilho dessas gringas, que são da espessura da charme, é muito parecido com o brilho da duna. Só que elas são muito mais macias. Assim, muito mais macias. A duna é tipo pá. É um porrete. Deixa os buracos no meio do amigurumi que estão. Dá aflição. Eu puxo um monte pra não ficar buraco. Porque me dá nervoso. Então, o brilho é muito parecido. A duna brilha... Sabe a boniteza da duna? Boniteza. As gringas têm, só que são mais molinhas. A duna é dura. E as gringas são bem molinhas. E bem brilhantes. E bem bonitas. E bem coloridas. Então, de algodão, era basicamente isso. Então, como eu falei, eu comprei... Quilos. Essa aqui é a Cátia também. Quilos dessa Drops. Eu vou fazer tudo cobertor de neném. Porque é algodão. Não vai dar alergia. Mas além de eu ter comprado a fininha... Porque tem a Drops. Eles usam bastante essa porque ela é barata. E o site deles tem um monte de padrão grátis. Sério. As roupas lindas pra fazer. Coisa mais linda. Garn Studio. Acho que é Garn Studio. Mas procura sim. Eu fui pelo QR Code. Encontrei um monte de coisas. Sabe quando a gente começa a salvar padrão pra fazer depois? E então. Essa marca tem uma coisa boa que é um monte de coisa. De receita pra gente fazer. Eslalia fogo. Mas enfim. Agora tá todo mundo quietinho, né? Por que que eu não mostrei? Eu trouxe um monte de algodão porque eu sou tonta, né? Porque lá tem um monte de coisa que não é algodão. E eu trouxe essa. Olha que coisa mais linda. Eu queria fazer um gato todo colorido pro meu filho. Mas eu acabei fazendo uma girafa colorida. Daí eu dei um tempo de fazer bicho colorido. E essa aqui é essa Bombay da Kátia. Eu amo Kátia. Vocês vão rachar de me ouvir falando da Kátia. Meu sonho é trazer a Kátia pro Brasil. A Bombay é igual essa aqui, ó. Ela é algodão. 100% algodão. É algodão igual essa aqui. Todo mundo quietinho, né? Tá isso. Tudo presta atenção. Essa aqui é a mesma espessura da Charme. A mesma espessura da Kátia. Kátia, Kátia, tararã. Mas vem... Faquinho 230 metros. Ainda é meia Charme. Ainda é meia Charme. Custo dobro dessa aqui? Custo dobro dessa aqui. Mas olha essas cores. Só que a batique eu acho que a batique é mais peluda, né? Ou a batique é algodão. Eu me lembro de ter pegado ela e achado ela mais felpudinha. Alguém ajuda a batique é algodão? Ó. Ela é muito colorida. Olha lá dentro. E a transição de cores dela é muito linda. Eu vi umas peças crochetadas com isso. Eu fiquei tipo... Ah, então. Pensa numa batique de algodão. É isso aqui, ó. Mas sempre sem troca seca de cor, sabe? Então, vocês falaram que a batique é lã. Vamos falar de lãzinha? Eu descobri a lã mais linda do mundo. É essa que a gente vai sortear. No desafio descolado. Eu que atrasei o sorteio, tá? Nem foi a... Nem a Clarice, nem a Cris. Fui eu que atrasei a conferência da planilha. Mas tá tudo no jeito. E a gente vai fazer uma live só pra fazer o sorteio ao vivo, tá? Vocês fiquem ligadinhas. Eu ainda preciso achar o nome de uma pessoa que doou 600 quadrados. 600 quadrados. Tipo, eu fazendo muito com a minha sogra. A gente não conseguiu fazer 48. Mas ok. Né? Um minuto de silêncio pra esse pessoal. Mas... É... A Bruna falou que ela tem horror a acrílico. A gente tava conversando ontem sobre isso. Só que isso aqui não é um acrílico qualquer. Ele é acrílico com poliamida. É a coisa mais fofinha. Não é calorenta, não é piniquenta, não é nada. E eu fiz um cachecó. Por que eu não peguei o cachecó antes da live começar? Senhoras e senhores. Ninguém sabe. Jamais saberemos. E é uma dessas, então, que alguém vai ganhar. Eu peguei todas as que tinha na loja. Porque não tinha muitas na loja. E eu nunca mais vou achar uma linha dessas. Fofa. Olha essas cores. Super gostosa de trabalhar. Tem uma rosa também, que a transição dela é linda. Olha. Coisa mais rica. E tem uma com azul em vez de... Essa aqui é com amarelo. E essa aqui é com azul. Olha só. Eu me derreto. Eu me derreto nessas linhas. Olha só. E com um novelo dela, eu fiz um amigurumi. E com outro novelo, eu fiz um cachecó. Qual que eu vou buscar? Desculpa aí que eu não peguei antes. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Essa aqui, definitivamente não é algodão. Definitivamente não é legal pra fazer amigurumi. Mas é que eu achei que o efeito ia ser exatamente o que meu filho tava pedindo. Uma girafa colorida com super poderes. Como assim que o Urbano não vai voltar? Como assim o Urbano não vai voltar? Quando o círculo dá uma dentro, eles tiram de linha? Ai, que meu coração não aguenta. Eu vou comprar mais se eu achar. Eu adorei fazer toca de gatinho com o Urbano. Então, essa é a girafa do filho, que ele desenhou. Porque ele queria uma girafa colorida. Que eu fiz com essa aqui. Foi com azul? Não, foi com amarelo. Essa. E tem um cachecol que eu fiz com ela. Quem me segue lá no Instagram provavelmente viu. Olha essa transição de cores. Olha essa transição de cores. Sério. De verdade. Na boa. Olha esse amarelo pro azul. E olha que o vídeo não faz nada de jus. Isso aqui foi um novelo só, viu? Então, quem ganhar um novelo, eu passo o link pra essa receita. Se quiser fazer, né? Mas é maior que legal. Exceto que aqui em Sorocaba não dá pra usar, né? Provavelmente eu vou pro sul. E as minhas irmãs vão abduzir meu cachecol. E eu vou deixar, né? Eu achei ele tão fofinho. Tão fofinho. Eu amei essa linha. Eu vou usar demais. E quem ganhar a linha no desafio descolado vai ter que me mostrar o que vai fazer, tá? Essa linha é tipo assim... Onde a gente mora na Espanha é perto de Barcelona. E em Barcelona, por incrível que pareça, que é tipo uma hora e meia de carro, eu nunca fui, assim, fazer grandes compras. Porque eu nunca vou sozinha. Porque, porque sim. Aí, quando a gente foi pra Madrid, a gente ficou um mês em Madrid, eu passei em vários armarinhos. Só tinha um com essa marca. E essa linha. Eu comprei o que tinha lá. E não tinha muito. Sério, tinha bem pouquinho. Só tinha essas três cores. E eu achei, assim, fantástica. Eu tentei entrar em contato com eles, mas eles não vendem em outro lugar. Então, não deu pra comprar mais. Eu não achei na internet essa Royal, que é da Valeria de Roma. Eu achei essa marca pra comprar no site que eu comprava a linha. Mas eu não achei essa aqui. Então, é o que tem pra hoje. Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhar, vai ter que viajar pra comprar outra. E não tem mais. O que mais? Ai, tem uma linha que eu agora não acho mais o bolinho dela. Eu tenho a ligeira sensação de que eu levei pra Espanha, pra fazer um colar lá. E deixei lá e não fiz o colar. Êêêê! Paula! Mas essa linha parece uma fita. Eu amei fazer esse negócio. Julguem. É bem cara de vó, mas eu achei ele a coisa mais rica. Eu odeio franjas. Assim, franja solta. Que junta fiapo, que junta poeira, que vai abrindo. Essa aqui é uma franja crochetada. Olha que gracinha. É tipo uma bolinha. E ela é naquele pineapple stage. Mas ele é tipo uma fitinha. Deixa eu ver se eu consigo achar um pedacinho pra mostrar. Tentar aqui na correntinha. Ah, mas foco não temos de jeito nenhum. Nem nós, nem a cara. Cadê? Ele é tipo uma fita. Eu acho que a gente vai fazer um momento de silêncio pela linha urbana. Que todo mundo gostou. E a Círculo não vai se fazer. Poxa, a gente só tem a Círculo pra contar na vida. E a Círculo faz isso com a gente, cara. Sinceramente, viu? Francamente. Francamente. Eu tenho restos mortais. Daquela linha brilhante. Como chama aquela linha brilhante? Que eu guardo em rótulo e não sei mais. Que faz franjinha. Que é esse pijá que fez a bolsa mais linda. Eu fiz uma bolsa bem baseada na dela. Só que de ponto baixo. Por quê? Porque eu não sou obrigada a fazer forro. E a franja fica linda. Eu fiquei imaginando uma pessoa com corpo para usar uma roupa dessas. Com uma roupa... Encanto. Obrigada, Priscila. Uma pessoa com corpo para usar uma roupa dessas. Cheia de franjas. Eu até me dei vontade de fazer. Eu tenho umas amigas bem magrinhas. Amigas vestidinho. E aí a linha favorita de todas é essa aqui. Claro que é da Kátia. A Priscila deu uma dica legal. Cadê? O fio que saiu foi veludo. Urbana Fernanda do Marketing falou que entrou para o catálogo e vai vir com mais cores ainda. We are the champions. Como é bom ter contatos, hein? Olha lá. Olha o beck. Maravilhoso. Então, assim, ó. O urbano não vai sair. Podemos comemorar. Yeah! Tomara eu ter os receitos para o próximo urbo inverno e sem urbano me nego. Nos negamos. Eu queria fazer mais chapéu de gatinha. Tão legal fazer aquele negócio com as orelhas. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou contar. Agora eu estou aqui e vou contar. Eu fiz o capuz com as orelhinhas de gato. Fiz. Aí no único dia de frio que fez aqui em Sorocaba. Exagero. Não faz frio aqui em Sorocaba. Eu fui com a toquinha. Porque não é todo dia que a gente pode, né? Aí eu aproveitei. Aí eu cheguei no lugar que eu tinha aqui. Uma pessoa muito do bem, assim, muito bacana, muito legal virou para mim e falou. Ai, você roubou o capuz do seu filho? Quer dizer... Me chamou de velha. Quer dizer... Me deixa. Fiquei assim, ó... Tudo bem. Nunca mais usei porque nunca mais fiz calor. Mas... Não é minha mesma. Foi eu que fiz. Eu que fiz a pausar. Eu tento não guardar rancores. Mas eu guardo nomes. Tô brincando. Mas eu acho super engraçado. Que as pessoas mais velhas querem fazer a gente se sentir mais velha. Eu falei... Moça, eu não fiz 30 ainda. Me deixa usar minha toca de gatinho. Entendeu? Me deixa. Mas... Pode ser que eu fique meio receosa de usar de novo. Pode ser. Pode ser. Então, né? Lembrei disso. Agora eu fiquei triste. Então, a gente pode fazer as coisas super legais. A gente consegue fazer bichinho. Assim, eu quero fazer uma tiara de unicórnio com flores. E eu quero fazer um enfeite pra minha cabeça com flores de crochê pro casamento da minha irmã. Eu estou prevendo a lista de coisas que eu vou ouvir. Roubou a tiara da sobrinha? Não sei. Não sei. Esperemos pra ver o que acontece, não é? Então, é da lenda que a... Como é que é o nome da... Que a linha Amigurumi, da Círculo, puxa esse negócio e a linha não vem. Às vezes, eu puxo a embalagem dessa aqui e a linha também não vem. Se isso acontecer hoje, eu vou ficar bem chateada. Mas, ó. Ai, não veio. Veio sim. E o Círculo, assim que faz, ó. Veio. Veio. O povo falando, ó. Pra que você faria a toca de girafa, de nicói... Vou fazer. Vou fazer. Tá? E se reclamar, vou fazer duas. Ana. Isso aí. 30 são os novos 20. Não importa. Eu vou ser aquela senhorinha que vai ter 60 anos, vai adorar que o cabelo platinou pra pintar de cor de rosa e andar com saia de pompom. Entendeu? E quero ver quem pode comer a vida. Porque a saia é minha. A vida é minha, o problema é meu. As pontas da embalagem. É, ó. Eu puxei. Agora enrolei tudo, mas, ó. Veio. A ponta da embalagem é assim. E vem com o lote, tá? Ó. Fica aqui a linha, ó. Presa. Ela tem um cortinho e a linha fica presa aqui. Ó. Uma seta. Bem simples e bem funcional. E bem bonitinho. Eu acho que tudo que eles fazem bonitinho. Vamos ver se tem mais uma pra puxar. Agora eu vou estragar todos os novelos que eu trouxe. Vamos ver se o próximo a sai também? Bolão do novelo. Mi, vamos fazer toca de unicórnio. A gente precisa se encontrar agora pra crochetar. Quando sou a melhor amiga pra ir de crochetar. Comi o brinco. Cadê? Eu tinha outro novelo. Separado especialmente pra essa ocasião. Cadê meus nove... Ai, o novelo da China. Tem uns chinês lá que vende essas linhas, ó. Eu trouxe de lá. Não sei porque eu comprei. Não sei porque eu trouxe. Apenas a necessidade de ver um novelo nunca experimentado. E tem que experimentar. Que dele meus novelos agora. Aqui tem outro. Não, é o mesmo. Feliz da vida que tá. Que pessoa. Antes de eu catar outro. Pra puxar. O povo nunca faz toca. Cara, faz toca. Só que eu vou fazer de algodão aqui. Eu vou fazer de algodão. Oi, Karine. Bem-vinda. Aqui no grupo só rola energia boa. De vez em quando as pessoas tentam tretar com nós. Mas onde dois não querem, dois não tretarão. Não sei. Não é bem assim. Mas enfim. As pessoas tentam às vezes brigar com a gente com as coisas. Mas a gente não briga. Aqui nós somos de boas, não de tretas. Olha esse fio que coisa mais legal. Era da Círculo, mas parece que saiu de linha. Ele é muito fofo. Muito macio. Esses fios peludos me dão agonia. Às vezes parece que eles ficam meio ásperes. Gente, isso é tão macio. Eu comprei pra fazer um tapete. E achei... Minha língua é presa. E achei impossível fazer o tapete porque ele é muito macio. Ele parece um vira-lata depois de um banho de chuva. Aqueles cachorrinhos de rua. Olha. O meu fio vira-lata. Mas ele é muito gostoso. Chama cocada. Saiu de linha. E posso ter comprado todos os fios que tinham na Bergamasque no dia que a moça me avisou que eu saí de linha. A cor feia, mas... É uma cor tão feia que eu achei que ser bonita. É um amarelo cor de burro quando foge. Ele é pra trás. Oi, Silvia. Oi, Silvia. A Thaís falou que essa linha é o Chewbacca. Eu preciso fazer um Chewbacca com essa linha. Poxa, Thaís. Poxa, eu já tenho um monte de coisa pra crochetar. Você fica me dando ideia, cara. Faz isso comigo. Eu comprei corda pra crochetar porque, sim... Nunca crochetei nunca. Porque medo de perder os braços. Porque eu já crochetei com fios esquisitos. Depois ficou... Uma semana com a moça. Cadê? Cheguei o Chewbacca lá dentro. Tem três Chewbacca. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. Daí o quê? Ah, e essa linha? A Catiça não tá aí, né? Não. Chegou nada, Fê. Tá de boa. Olha como eu passo rápido. Isso aqui parece uma corda. Dá pra ver? Não, não dá pra ver. Porque essa câmera não foca. Faz assim. É uma corda, uma cordinha. Uma coisa, sei lá. Parece... Sabe tricotinho em rabo de gato? Isso aqui parece um novelo inteiro de rabo de gato. Como se fosse. Aí dá pra ver melhor. Eu não sei o que eu faço com isso. Eu só tinha duas na loja. Uma rosa e uma verde. Eu nem queria. Mas é que tava lá em promoção. E eu gosto de fazer com esses fios esquisitos. Porque fica super diferente. A gente não sabe ficar comprando só fio de linha, sabe? Assim, de linhas tipo barroco. Anne. Charme. Porque fica todo mundo com o trabalho igual. Eu gosto disso. Isso aqui nem tem nome, caras. Deixa eu ver se eu acho o rótulo dela perdida. A Mirella já foi mordida. Cadê? Pelo bicho do crochê. Ah, não sei, caras. Onde é que... Aqui, ó. Aqui. Alguém já viu essa marca? Pura Fibra. Eu salvei o site deles. Porque eu achei super legal essa linha. Só na Berg... Então, por que que eu gosto tanto da Bergamasque? Toda live. Viu? Eu quero fazer uma parceria com a Bergamasque. Toda live eu falo deles agora. Mas por que que é tão legal? Porque eles têm um monte dessas linhas esquisitonas. Ai, eu dei todos. Queria mostrar um cachacol com uma linha colorida que eu comprei na Bergamasque. Que é tipo isso aqui. Uma linha meio tricotinho, fininha. Eu gosto tanto dessas. Então, senhoras e senhores, eu acho que fomos, né? Acho que era isso que tinha de linha por hoje. Falta uma coisa pra completar a live. Que eu falei que eu ia fazer. Então, pra bolsa, Rita, e pra tapete, eu acho que não dá porque só tem um. Ai, eu tô pensando se eu faço uma parte da frente de alguma almofada com um crochê tunisiano. Sabe? Que fica tipo uns favinhos. Ou se eu faço um cachacol. Porque cachacol sempre dá. Na hora que acabar, acabou. Acabou. Tipo esse triângulo aqui, eu faria maior. Mas daí, acabou, acabou. Entendeu? Na hora que acabar, dá isso. Ai, não sei. Então, eu falei que esse é o que? Azul marinho? 8890 é preto, né? Por que que eles botam número? Bota nome na cor. Bota nome e número. Porque aqui dentro parece qualquer coisa. Azul marinho e preto parecem igual pra mim. Tudo bem. Porque eu sou meio da autórica. Não, mentira. Não sou. O que que eu queria fazer com isso? Tirar o fio de dentro sem fazer bololô. Pode ser que dê estrambolicamente errado. E como live não tem edição, vocês vão rir da minha cara. A gente ri junto, se abraça e vai dormir no alto astral. Mas vamos tentar. Valeu, Pri. Então, o preto eu quero abrir. O azul marinho eu não ia abrir ainda porque eu não ia usar. Mas ó. Olha lá. O que que eu faço? Eu abro um furo embaixo e um furo em cima. Aí agora a gente encontra os dois dedinhos lá no meio. Tem que achar o dedinho. Onde o dedinho se acha... Achou o dedinho. Eu puxo. E aí não funciona. Não, funciona assim. Ó. Isso aqui é muito menos bololô do que... Como diz a Ana, as entranhas inteiras do fio saindo pra fora. Foi só isso aqui que saiu. Essa bolinha. Perfeitamente utilizável. Saca? Então se você pegar o fio e encontrar o dedo lá no meio, você vai achar o ponto onde tem menos fio. E aí a gente pega lá com os dois dedinhos e puxa. Sempre dá certo por assim, ó. Existe uma coisa chamada Murphy, Priscila. Quando eu faço as coisas, eu não assumo que elas sempre dão certo. Eu assumo que elas sempre dão errado. Pra vocês terem uma noção de como as coisas comigo costumam dar errado, eu perdi minha carteira de motorista. E parei, né? De dirigir. Até que eu pedi a segunda via e tal. Marquei. E achei minha carteira em casa. E fiquei andando três meses com ela. Aí eu fui na caixa tentar abrir. Meu filho investou que queria abrir uma poupança pra guardar as coisinhas dele. E eu fui na caixa tentar abrir a poupança pra ele. Aí ela pegou meu documento e falou, não, esse documento tá vencido. Eu falei, moça, eu acabei de sair do provisório, tá vencido nada. Essa carteira é nova. Ela falou, não, essa é a provisória. Eu tô andando com a carteira vencida. Três meses. Eu falei, não, vou chegar em casa, vou guardar o carro. Enquanto eu não tiver o documento, eu não saio de novo. Mas na saída do banco, quem é aqui de Sorocaba ou veio pra Sorocaba, é a caixa da rua Aparecida. Na saída do banco, na própria rua Aparecida, eu passei na minha primeira blitz de toda a vida. É, o quê? Quando eu, no momento em que eu descobri que eu estava sem o documento, não deu tempo de ir pra casa guardar o carro. Eu passei numa blitz. Não é legal? Comigo as coisas acontecem assim, eu não assumo que elas dão certo. Entendeu? Eu trabalho com as piores hipóteses. Se elas derem certo, ótimo. Se elas derem errado, eu tô preparada. Pra rir. Então, acho que por hoje era isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer ver alguma linha? Ah, e os fios de malha? Nem mostrei? Tem mais linha aqui atrás. Aqui tem uma sacola de fio pra fazer quadradinho, porque o desafio descolado de agosto acabou, mas ainda precisa de quadradinho. Daí tem uma amiga crocheteira que se dispôs a fazer, eu comprei dois pacotes fechados de fio pra ela. E tem mais uma caixa de linha aqui que eu esqueci. Misericórdia. Sério, uma caixa de linha. Tem os de tapete, sabe? Eu fiz um tapete do Super Mario com oito bits pro meu filho. Aí eu fui fazendo quadradinhos e fui juntando conforme eu fui fazendo. Então, eu não sou muito ligada em signos, Erika, mas de fato eu nasci em setembro. Não é? Então, tem aqui tudo, né? Olha o tamanho desse fio pra fazer com o tricô de braço. A linha chinesa que tem forma tubular. Essa aqui, eu acho que eu paguei dois euros. E ela é bem fofinha. Não adianta. Mas é fofinha. O tapete é grandão. Depois eu vou tentar pegar ele. Vou tentar pegar ele. Ó. Eu gosto de inventar coisas. Eu faço coisas assim, tipo, que deu vontade. Fio grandão. E uma caixa de fio de malha. Ai, tem vários. Eu fazia bolsas de fio de malha em 2012. E as pessoas me chamavam de retardada. Porque fio de malha era pra fazer tapete. E de mais jeito nenhum era pra crochetar. E eu decidi que sim, era pra crochetar. Porque a vida é minha e o fio é meu. E uma loja vendia um monte as minhas coisas. E aí eu parei porque eu fui pra facul. Aí já fiz toca de gato, ó. Fio de malha, mais fio de malha. Tem mais fio de malha naquela sacola ali atrás. Então, fio de malha aqui nessa casa não. Tá faltando ainda. Eu fiz uma bolsa de fio de malha que eu ando pra cima e pra baixo. Fio grosso. Ai. Tineinei. Essa aqui foi feita com esse aqui, ó. Só que rosa. O rosa dele. Fio grosso importado eu não trouxe nada. Ai, eu trouxe um. Mas só... Deus sabe onde tá. Eu trouxe um. Ai, que caramba. Onde eu posso ter colocado ele? Ele tá num pacote preto. Onde eu tô fazendo um cobertor. Eu trouxe um da... Shaken Meier. Que é big... Alguma coisa muito big. E eu não usei. Mas eu comprei pra fazer um cobertor. Mas eu não usei. Pois eu posto no meu stories. O pinguim não é de crochê. O pinguim é só um pinguim. É um pinguim que eu... Rasgou aqui, ó. Aí tá aqui pra costurar. Ele tá no hospital de brinquedos. Porque aqui em casa nós tratamos os brinquedos bem. Os brinquedos são parte da família. Rita, desculpa. Não vi. Vamos ver. Ia pedir dica pra guardar esse monte de fio e deixar pra lá. Então, o monte de fio fica guardado geralmente assim, ó. Em caixas bem bonitas, bem transparentes e bem tapadas. Pra não pegar luz, nem pó, nem nada. E aí... Os rifos de malha estão tudo meio misturados aqui. Porque eu peguei isso aqui pra mostrar pra uma amiga. E não arrumei mais. Ninguém obrigada. Última coisa. Vou pegar o tapete. Já deu nossa hora. O tapete é grande. Eu não sei se vai dar pra mostrar. Mãe. E eu tive... Acreditem ou não, eu tive que... Não dá pra ver. Ah. Eu tive que comprar aquele barroco maxi só por causa desses dois botões amarelos. E agora eu tenho linha até o fim da minha vida amarela. Porque eu só usei pra fazer esses dois quadrados. Sobrou tudo isso. Mas é bem simplinho. Eu peguei uma foto dele em 8 bits. E fui fazendo os quadrados. E eu fui emendando conforme eu fui fazendo. Porque eu não sou obrigada a costurar depois. Não é? Ninguém é. Então, meu filho tinha mania de sentar. Acabou andando o chão engelado. Daí eu fiz tapete de Mário pra ver se funcionava. Não funcionou. E era isso, minha gente. Alguma linha que eu esqueci de mostrar? Exceto a linha que eu não sei onde ele tem. Tem mais uma caixa de linha lá em cima. Posso ter exagerado um pouquinho. Ai, ai. Então tá bom. Então... Esperar um pouquinho pra ver se alguém tem alguma linha aqui. Tem que mostrar de novo. Não tem o grupo no Whats, Rita. A gente tem esse grupo aqui. Que é o mais legal. Porque não faz bling. No ouvido das pessoas bling. Bling, 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 bling. WhatsApp, eu acho assim... Não foi Deus que inventou o WhatsApp. Eu fico nervosa com o WhatsApp. Daí eu fui lá e desliguei todas as notificações dele. Gi, faça. Faça alguma coisa em 8 bits. Porque dá pra fazer de várias formas. O quadradinho... Eu fiz com o Green Square mesmo. O quadradinho da vovó. Eu fiz ele há uns dois anos. E achei que ia ser melhor. Minha vó tentou engomar ele com mais E, né? A tragédia. Olha lá. Bota cheirazinho. Porque eu acabei de lavar. Os gatos ainda não sentaram suas bundas peludas nele. Tá limpinho. Então, Renata. Você queria aprender a fazer corner to corner? Fica ligado aqui no grupo. Que vai rolar uma coisa muito sensacional. Aliás, cadê? Eu vou chorar quando eu tiver que guardar isso tudo, cara. Isso é a maior bagunça da minha vida. Aqui. Mais ou menos o gato não sentou. Tem uns pelinhos agora na boca. Muito obrigada, Rita. O que que era? Sim. O desafio fora temer. Quem terminou a bolsinha, posta a foto. Quem não terminou a bolsinha, termina a bolsinha. Eu vou tentar fazer um post extra pra fazer aquela alça de clutch. Sabe que fica presa aqui no braço? Que prende com um ganchinho? Tipo... Tipo assim, ó. Essa é a outra bolsa que eu fiz. Ficou a longa-metragem de novo. Eu não sei fazer vídeo curto. Eu sei. Eu sei. O cara conhece essas limitações. Corner to corner é aquele C2C. C2C. Que é o que eu tô fazendo com aquele cobertor que eu sumi com a linha grossa. Ó. Esse aqui é feito de duna. Depois procura o fio Mega da Pura Fibra. Tem vermelho, bege e café. Quero. Yes! Eu vou olhar de novo pra ver todos os comentários porque eu sou muito perdida. Então, ó. Eu vou tentar fazer uma alcinha que prende assim, ó. Na nossa fora temer, mas que fica presa no pulso assim, sabe? Pra gente levar ela assim. Tchic, 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 tchic. Olha. Adivinhem de onde eu tirei esse padrão? Sim, da mola, meu. Yes! Essa bolsa tá até com a minha carteira dentro. Eu uso quase todo dia. De ladinho. Eu comprei a alça pra ela ficar mais... Mais charmosa. Então, Mara, o gato passa pra cima e pra baixo o dia inteiro. Ela tá incomodada porque ela tem uma caixa de papelão. Dá pra ver o negócio vermelho ali no canto? É uma casinha de gato. É uma toca de gato, ó. Mas ela gosta da toca? Não! Ela gosta da caixa de papelão. Ai, a Pri botou uma corrente. Nossa, a corrente deve ficar animal. Eu gosto de coisa que dá esse acabamento, essa cara de super elegante, assim. Então tá. Acho que era isso. Eu vi um coraçãozinho de marido subindo aí. Espero que ele não tenha assistido tudo. Espero que ele tenha assistido só essa parte, não a parte que eu falei que eu comprei um monte de linha ruim. Oi, marido! Tudo bem? Ai, ai, então tá, gente. Então era isso. Se vocês quiserem conversar em alguma coisa, perguntar de linha, manda um oi pra mim no Insta. Manda um oi na postagem, manda um oi em algum lugar. Aqui no Descolado eu moro, né, minha gente? Então assim, se vocês falarem alguma coisa... Oi, Mari da Companhia das Linhas. Olha lá, coisas pra trazer, olha lá. Então tá, então. Não é? Vou encerrar agora, porque senão vai ficar mais longa-metragem. Ai, a Divânia, quem dera ir pra Bahia no inverno. Eu vou derretendo antes de chegar. Eu morro de calor. Eu tô do sul. Meu face é crochê, com T no final. Porque na hora não me ocorreu que as pessoas fossem achar que escrevia diferente. crochê.lente Isso é o site. No face digita isso que aparece também, tá? Tá tudo bem. Ai, vamos acreditar. Marina, de onde você é? Fernanda, você conhece e gosta de Kátia? Brother, toca aqui. Essa é a mais legal. Ai, mas essa dá pra puxar também. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Bolão, bolão. Vou puxar pra ver se sai o meio. Ou se eu vou passar vergonha. Não tá riu. Ó, 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 ó. Viu que linda? Isso, crochê lente. Eu comprei várias dessas pra fazer um chapéu pro meu filho. Mas eu não tô, não tá dando coragem de mexer em coisa que não seja algodão. Embaixo desse trópico, ó. Se eu não caber embaixo do trópico. O trópico soca a cabeça da gente, assim. Entendeu? Então tá, gente. Desculpa ter segurado vocês tão tarde. Hoje eu enrolei bastante, porque eu gosto de falar, porque eu sou sozinha e não tem ninguém pra crochetar comigo. Agora eu tenho a Mirella. E é isso aí. Eu marco, super, super marco um crochê taço. Marina, manda um aí pra mim, em box. Vamos, vamos marcar, só pra vocês parar não é. Obrigada, Rafa, meu querido. Eu vou encerrar antes que eu fique falando, 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 falando. Agora eu vou ler os comentários e responder direitinho, tá? É tudo crochê.lente, Karine. Crochê lente. E segue a Clarice, Clarice Cacarecos Craft. Segue nós duas, porque sempre vai ter o conteúdo linkado. O que uma faz, a outra complementa. Ai, ela ensinou a fazer um negocinho desse tamanho, assim, ó. Um cogumelo, coisa mais linda na live dela. Eu tenho certeza que vocês não vão querer perder a próxima live dela. A Clarice e eu, a gente cuida aqui do grupo. E a gente tá tentando produzir conteúdo pra vocês. Então, assim, ó, a gente... Eu tô produzindo mais aqui no Face. E a Clarice manda, manja de Instagram. Então, assim, ó. Segue Cacarecos Craft e Crochê Lente. Segue nas duas... Olha lá, olha lá. Só clicar. Só clicar. E aí, vocês não vão perder nada. A Clarice tem umas coisas, umas ideias super legais. A Clarice já, inclusive, trabalhou vendendo amigurumi. Está um degrauzinho acima da escada da vida. Eu não vendo amigurumi porque eu sempre acho que é pouco o que as pessoas querem pagar, entendeu? Que, poxa, é meu tempo, meu trabalho, minha mão, minha vida. E, assim, se vocês querem aprender, cola na Clarice que ela manda. E cola em mim que eu sou louca. Gente louca são as melhores pessoas, eu acho, assim. Eu adoro gente louca. Quem é louca me segue. Beijo, gente. Pé. Liga.